Loja para a gente, para o filme fashion. Como é que é o ano de 224 e Loja Nova aqui? Um ano de 224, estou super feliz, a gente está vendo a própria história aqui na Cabeleire e com certeza vai ser um sucesso, tanto a 224 e a Dazlupa, a cidade já vem, já estão bombando e aguardem o 224 em 2010, que vai estar sim de novidades, já caem 70 cidades no Brasil, hoje mesmo chegou no Rio de Janeiro e está sold out e as femininas têm tudo. E o seu look é 224 hoje? Não, eu acho que o meu look é até o futuro, eu acho que ela é melhor. Donata, agora com a Loja de Rua, o movimento de fashion de fazer girar o produto, as pecinhas informadas que chegam no Maró 24 aumenta, né? Ah, eu acho que aumenta bastante e já está todo mundo comentando e mesmo hoje muita gente está fora e eu estou muito feliz. E os planos para o ano que vem tem mais lojas de rua, lojas de shopping, né? Os planos que vem tem mais planos para a loja de shopping e planos para a loja fora do Estado de São Paulo. Então, não pode comprar. Obrigado. Obrigado.